...e um tipo de procedimento. Então, essa discussão, para os hospitais, de menor porte, eu acho que é uma grande oportunidade. Até porque a nossa região não tem os direitos de permanência, mas que são já participadas aqui há uns três anos, os anos que são importantes, talvez chegou como oportunidade, mas anelos de oportunidade de todo mundo. Isso, na verdade, o bem-vindo, a Santa Casa de Palavra, o Hospital Carlos Chávez, eles estão na frente, mas é importante frisar que outros devem começar a pensar em repetir sobre o seu papel, mesmo que não seja na longa permanência, mas que ele tenha um perfil caracterizado. A gente vem pelo cotidiano que o Saúde tem uma coisa que não faz nada de nada, que é, dele nem o seu perfil, dele nem a sua vocação. É difícil você imaginar um hospital geral de ter que ver ele. É muito difícil.